Eu acho que a gente podia até tocar nesse assunto, eu lembro de ter lido uma carta da Verde, já não lembro qual exatamente, se vocês foram muito vocais em relação à questão das americanas, onde vocês tinham até posição lá nos fundos de crédito. Essa semana saiu uma notícia a respeito de que o Real vai entrar lá no processo, a CVM vai colocar o Real dentro do processo. Qual é a tua leitura de como vai ser o desdobramento disso? Qual é a visão de vocês em relação a esse caso específico? O pessoal no começo ficou cheio de dedos para dizer que era fraude, mas foi uma fraude bizarra, americanas. Enfim, qual é a visão de vocês em relação a isso? É que foi uma fraude. Gente, qual o problema de falar isso? É óbvio que foi uma fraude. Era para estar no balanço. É óbvio que foi uma... Cara, 20 bi de dívida... Que aparece do nada. Que aparece do dia para a noite, num belo dia, 10 de janeiro de 2023, está todo mundo lá, ainda semi-ressaca do Réveillon, aparece o Real com um fato relevante e tem o 20 bi de dívida que não está contabilizada. Gente, isso aqui é uma fraude. Vamos chamar... O brasileiro tem um pouco essa coisa, não vou falar, não vou dar nome aos bois. É uma fraude. É a maior fraude da história do capitalismo corporativo brasileiro. A gente pode discutir se Odebrecht, tudo que veio de Lava Jato, as empresas X, etc., foram problemas talvez no agregado maior. Mas ali tinha corrupção envolvida, tinha casos onde você achou que tinha petróleo e não tinha o petróleo. Aí tudo bem, são outras coisas. Mas aqui era uma fraude. Era para ter 20 bi naquele balanço e não tinha de dívida. E, gente, se tivesse 20 bi, eu não tinha debênture do cara, entendeu? Então, eu e mais centenas de gestores, milhares de pessoas físicas e todos os banqueiros deste país, fomos induzidos ao erro por uma fraude que, pelo que hoje consta, e a gente ainda está muito cedo em saber exatamente como que foi e não foi, etc., durou muitos e muitos anos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo foi uma fraude perpetrada pelo management da companhia. Agora, quem sabia, quem não sabia, quanto sabia, em que momento soube? Isso aqui é para as autoridades. Eu não tenho capacidade, competência e nem os instrumentos necessários para poder dar essas respostas. Eu acho que a gente vai descobrir ao longo do tempo. O que a gente escreveu lá, na carta, que eu continuo acreditando, é o grande ganhador desse processo todo vai ser os advogados e o pessoal envolvido no processo da RJ. Todas as outras pessoas, os fornecedores da companhia, os empregados, com algumas exceções. O management da companhia vendeu mais de 250 milhões de reais de ações o ano passado da Americanas, depois que o Real foi apontado para ser o novo CEO. E aí, polícia, Ministério Público, cadê? Quem vai atrás desse dinheiro? Fora os dividendos que foram pagos durante 10 anos, porque se a empresa reporta que ela tem um lucro, que na verdade ela não tinha... Não podia ter pagado o dividendo, juros sobre catar o próprio, um monte de coisa. Não podia ter pago um monte de coisa. Então, assim, o acionista ali, né, está no conselho... Assim, quantas pessoas investiram em Americanas por saber qual que é o cap table dela, né? Quem faz parte do controle, os bancos, né? Que provavelmente devem ter garantias de outras coisas, né? Sabem quem são os controladores. Mas, de fato, é que durante 10 anos a empresa pagou dividendo. E se você colocasse aquela dívida no balanço, você tem um custo, né, do capital que não seria muito maior do que o dividendo que ela pagou. Então, assim, os acionistas foram beneficiados de alguma forma, né? Os controladores também, e distribuíam o dividendo que, na verdade, não era real, né? Então, assim, tem uma conivência muito grande, assim. E, assim, foi muito corajosa a carta, porque, de fato, assim... No Brasil, cara, as coisas são tão malucas, né? Quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, cara, não é possível que ninguém tá falando que isso aqui é uma fraude absoluta. Mas, ainda assim, eu fiquei com medo de falar, porque eu falei assim... Não, isso já aconteceu com a gente. Alguém me processar por eu ter falado. Uma vez eu falei que um banco tava na UTI, porque a gente usa essas expressões pra pessoa física entender melhor. A gente tenta colocar na situação do cotidiano, enfim. Eu fui processada pela empresa, e a PMEC deu ganho de causa ainda. Que eu tinha que ter usado linguagem técnica. Eu até, assim, entendo que é uma situação difícil, né? Porque você nunca pode ser... Esse é o paradigma de quem grita fogo num cinema lotado, né? E aquele processo, né? Então, a gente viu esse ano uma corrida bancária. Então, eu acho que tem uma nuance, né? De novo, não sei o detalhe do caso. Eu acho que tem uma nuance. Mas aqui, gente, não tinha mais nuance. Tinha um fato relevante. Tinha uma entrevista completamente atabalhoada, né? No evento que o Real fez ali depois. O cara pede demissão. Ele é chairman do Santander. E vai numa reunião com os outros banqueiros representando os... É uma situação... Gente, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, tinha gente na cadeia. Agora, porque aqui é o Brasil, ninguém fala as verdades. O Brasil... O Brasil...